Com o feriado, alguns serviços não vão funcionar no horário habitual, hein? Os bancos, centro comercial e supermercados, por exemplo, estarão fechados e retornam às atividades na sexta-feira. Já nos mercados centrais e setoriais, o expediente foi reduzido, das seis horas da manhã até uma da tarde. Nas feiras livres, o funcionamento fica normal. Já os shoppings vão funcionar em horário especial nesta quinta-feira. As praças de alimentação dos shoppings Rio Mar e Jardins funcionam do meio-dia até às nove da noite. As demais lojas e quiosques estarão fechados. Já nos shoppings Aracaju Parque, o Shopping Prêmio e o Peixoto até às dez da noite. Mais informações no portal a8se.com. Familiares de internos do Compajaf, Complexo Penitenciário Advogado Antônio Jacinto Filho realizaram um protesto na porta da unidade. Os manifestantes atearam fogo em galhos de árvores e obstruíram a passagem de veículos em frente à unidade prisional. A polícia militar interveio para apagar as chamas. A via foi liberada no final da manhã. Sobre o caso, a Secretaria de Estado da Justiça e da Defesa do Consumidor informou, por meio de nota, que a gestão da unidade prisional recebeu os integrantes do movimento na presença de representantes da Comissão de Direitos Humanos da OAB para entendimento da pauta reivindicatória sendo dados os encaminhamentos dentro das exigências legais. A Polícia Civil deflagrou a operação de combate ao tráfico de drogas em Graco Cardoso. Durante o cumprimento de mandados de busca e apreensão, duas pessoas foram presas, suspeitas de tráfico de drogas. No local, foram apreendidos celulares, dinheiro, drogas, armas de fogo, munições e uma muda de maconha. A polícia solicita que informações e denúncias sobre crimes e suspeitos de ações criminosas sejam repassadas por meio do Disque Denúncia no 181. O Hemose, o Centro de Hemoterapia de Sergipe, não vai funcionar amanhã, feriado do 7 de setembro. As atividades voltam ao normal na sexta-feira, dia 8. Amanhã nós vamos ter o feriado, mas na sexta funcionaremos normalmente das 7h30 às 17h. Estamos aguardando você, doador, para vir ter esse ato que pode salvar até quatro vidas, aqui no Hemose, perto do Uzi, aquelas pessoas que estejam se sentindo bem de saúde entre 16 e 69 anos, pesar mais de 50 quilos, vir bem alimentado e fazer a sua doação. Doar sangue faz bem para a alma e faz bem para a saúde. Vamos lá, vamos lá, vamos lá.